Mas o nepotismo, hoje, o mais efetivo e mais amplo é o cruzado. E esse envolve pessoas de todos os poderes, dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. O pessoal do legislativo, que é o mais visado, a gente começa por ele. O pessoal do legislativo, para evitar nomear seus parentes mais próximos, consegue, com o poder judiciário e com o poder executivo, nomeá-los por lá. E aí, foge da história do nepotismo, porque fala-se nepotismo só quando a indicação do parente é para aquela área de atuação do titular do cargo. Idem, em relação ao judiciário. São muitos os familiares de pessoas ligadas ao judiciário, no legislativo e no executivo. E Idem, também, em relação ao executivo. Portanto, o nepotismo cruzado, este é o mais significativo, hoje, em todos os poderes do país. E aí, eu aceito, já está feliz! E aí, eu aceito! E aí, eu aceito!